O IMET está com alerta laranja para a nossa região e o estado de Minas Gerais já tem 120 cidades em situação de emergência por causa dos temporais, de acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil desta quinta-feira. No total, 14 pessoas morreram no atual período chuvoso, que foi iniciado no dia 21 de setembro. A maior parte dos óbitos foi registrada em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, onde uma encosta desabou, atingiu casas na noite de Natal e acabou matando quatro pessoas, entre elas uma criança de 12 anos. Grau Mogol, no norte de Minas, teve duas mortes. As cidades de Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes e Governador Valadares registraram um óbito cada. O número de desabrigados chega a 1.604 em todo o estado e o de desalojados a 7.463. Os desabrigados são aquelas pessoas que necessitam de um abrigo público, como habitação temporária em função de danos ou ameaças em seus domicílios. Já os desalojados são aqueles que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam as suas próprias residências, mas se deslocaram para casas de parentes ou amigos.